Olá amigos do YouTube gente inscreva-se no canal deem aquele likezinho amigo e eu agradeço gente pode parecer um pouco precipitado esse review mas não é gente realmente não é tá eu quero só alertar você que for comprar esse ventiladorzinho pense bem tá pense bem sim eu não gostei já 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 fala logo de cara eu não gostei mais um ventilador da Arno que é clique clique que eu não gostei mas não gostei nada foi péssimo nos testes foi péssimo no teste de ruído foi péssimo no teste de velocidade eu ainda não não fiz os vídeos tal mas já comparei ele com com os ventiladores em pré-testes eles são péssimo não parece um Arno essa que é a grande realidade não me parece um Arno sinto muito tá não me parece um Arno mesmo tá até a qualidade não me parece um Arno ó mas nunca mas nunca que você aperta um Arno ó aqui ó que que é isso gente não 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 ó não eu sabe eu não tinha notado isso que eu cheguei a olhar ele no mercado mas não tinha notado né sabe não para mim não vale a pena para mim tá muito longe de valer a pena sinto muito sinto muito os fãs da Arno sinto muito tá esse botãozinho aqui também não gostei ele é muito frágil olha ó você está vendo parece que qualquer momento ele vai estourar na sua mão é frágil demais gente sinto muito o botão de clique clique aqui da oscilação não tá normal tá tranquilo tá agora isso daqui não não tá legal esse botão aqui é talvez essa flexibilidade dele seja até de repente boa para não quebrar mas eu não sei eu tô acostumado com um ventilador forte firme esses ventiladores muito flexíveis inos sabe depois de um tempo eu vejo o que acontece e começa para e barulheira e tremedeira em todo lugar tá assim gente infelizmente ele já está fazendo um barulhinho de trepidação tá com pouquíssimo uso às vezes ele começa para você sabe aqueles barulho barulhinho típico de mundial típico só que é um arno né é um arno ó mas isso é outra história então é isso gente infelizmente eu não tenho coisas boas para falar desse ventilador tá não tenho bom eu vou fazer depois um vídeo mostrando só a alça linha de metro ao fio dele aqui também não gostei nada disso para mim fio tem que ficar embaixo né mas depois eu vou fazer um vídeo com calma mostrando serinho de metro mas não tá os próprios dados do e metro não são legais o vazão 68 gente vazão de arno é 98 97 95 93 090 sabe 068 na 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 alguém vai falar poxa mas é legal 068 ele vai ser silencioso a beça sim foi exatamente isso que me me aproximou desse ventilador eu falei um arno fazendo 068 com 47 watts só pessoal não gente que engano lamentável que engano não ele não é silencioso sinto muito tá para vocês terem uma noção o arno sem esforço de 30 cm da arno mesmo que dá para chamar de arno o arno esse de 30 cm faz 53 decibéis na velocidade mínima e 65 decibéis na velocidade máxima ok esse daqui faz 67 decibéis na máxima é mais barulhento e 56 decibéis na mínima ou seja três decibéis a mais com nada de vento absolutamente nada de vento em relação ao silêncio e força ele faz 28.8 quilômetros por hora em média com 67 decibéis o arno sem esforço de 30 cm faz 36 quilômetros 36 quilômetros em vez de fazer 67 e sete faz 65 quer dizer é mais silencioso e com quase 8 quilômetros a mais aí é muita coisa tá gente é muita coisa mesmo tanto que no mercado não tinha um silêncio força e perto desse o vento do silêncio força do pequenininho de 30 centímetros tá tudo do ladinho da mundia ou da britânia um do ladinho do outro eu acho que tinha da filco também de 30 centímetros tudo bonitinho não era da filco era da britânia é tinha um outro de metal tudo bonitinho um do ladinho do outro ligadinho você passava na frente do silêncio força de 30 centímetros o vento empurrava esse daqui você nem sentia você perguntar será que tá ligado e daí eu falei opa deve ser muito silencioso então afinal é um arno não sinto muito gente eu não considero esse ventilador digno de levar a etiquetar sinto muita minha opinião como eu sempre digo gente você tem todo direito de discordar da minha opinião mas tem o dever de respeitar a minha opinião tá é infelizmente eu não gostei tá eu não gosto de fazer vídeo assim falando não gostei não gostei não gostei porque porque daí você compra no mercado e fala poxa mas o eduardo ficou falando que não gostou não gostou não gostou o negócio é fantástico é maravilhoso poxa mas você tem um silêncio força de 30 centímetros se fez a medição de velocidade do vento se fez o teste de ruído não aí tudo fica maravilhoso aí tudo fica maravilhoso né vamos comprar um ventilador zinho da da mundi acho que é outra quando eu falei que eu não gostava um monte de gente me criticou você tá errado ventilador é maravilhoso o ventilador faz barulho pra caramba não faz vento e o pessoal fala que tá maravilhoso se você tá entendendo então fica complicado negócio então gente se apaga o que eu falei apaga vai estar lindo maravilhoso pra vocês tá então o que vai fazer não é afinal eu faço os testes o negócio não vai bem no teste aí você chega e fala que eu tô errado que o negócio é lindo maravilhoso só que os testes provaram que realmente não está lindo maravilhoso eu achava que tava porque porque eu realmente basei nisso no mercado eu mal senti o vento dele né então eu falei peraí deve ser muito silencioso eu acho que a árvore entrou aí no na disputa com a britânia para tentar fazer o silencioso este continua mais silencioso do brasil este tá gente da britânia mas não chegou nem perto do silêncio isso daqui mas nem perto nem perto para minha surpresa sabe foi foi decepcionante foi mas bom eu vou mostrar depois eu vou fazer um vídeo gente com o funcionamento dele bonitinho tá mas vou mostrar a a inclinação dele essa parte da inclinação ficou melhor ficou tá é porque ela não tem mais aquele botãozinho que solta que todo mundo fica fica deixando cair cair tá então não agora bem fixa ó e as inclinações in está mas só isso só isso melhorou na minha opinião o resto o resto realmente houve uma piora aí foi uma andada para trás da arno sinto muito você quer lançar um ventilador de 0,68 só tudo bem você lança mas você faz ficar silencioso mas bem silencioso não é o caso ele é um pouquinho mais silencioso que os ventiladores tradicionais da mundial por exemplo e outros é sim esses ventiladores fazem 60 a 62 decibéis alguns 59 ele tá com 56 tá mas quase nada de vento gente quase nada não não esperava isso de um arno vocês me perdoem o desabafo gente mas realmente foi foi um choque para mim foi um choque vocês entenderam é um arno gente é um arno eu tô acostumado com arno que dura 30 anos eu ganhei um arno de presente e o ventilador já tinha 30 anos de uso eu não lembro se foi da minha avó da minha tia não lembro e eu usei muitos e muitos anos era um arno gente sabe se nem se for se tô há três anos usando nunca deu um problema é o ele tá aqui do meu ladinho deixa eu ver o nome dele que eu esqueço turbo silêncio max tô usando aqui não sei se já tem cinco anos quando tem é mas tô usando e não deu um problema você entenderam o arno sem esforço de 30 centímetros eu estraguei sem querer ele infelizmente mas não dá um problema agora essa linha ó de clique clique o de 50 centímetros já veio tudo rachado fazendo barulho a hélice fazendo barulho teve gente que comprou com a caixa bonitinho e veio com a hélice fazendo barulho também sabe esse é o mesmo sistema que prende a hélice é mas isso é outra história bom vamos mostrar ele funcionando então gente o botão aqui em cima não gostei nada desse botão daqui em cima só porque como eu disse ó é muito é muito estranho ele não passa olha isso gente ó eu vou segurar firme aqui para vocês verem só o botão mexendo ó ele não passa uma é aquela coisa de durabilidade não passa essa sensação de durabilidade esse botãozinho de oscilação não tá bom o problema é esse botão aqui que eu invoquei tá esse fio aqui também invoquei não gostei dele tá prefiro o padrãozinho lá para baixo realmente a base gente também infelizmente não gostei tá ela é bonita é ela tem um design bonito tem melhor para eles que economizam com plástico aqui no meio porque é pior para a gente porque ó ela sai sambando não para bolachinha não funciona tá faz barulhinho de trepidação tá é como se fosse um ventilador mundial tá infelizmente que o ventilador mundial tem isso passa um tempo e começa não todos não todos tá mas é uma complicação é mas vamos lá mostrar ele funcionando certo perdoem gente eu não gostaria realmente de fazer um vídeo desse falando que não gostei não gostei não gostei mas é a realidade tá então colocar na velocidade máxima dele média agora a mínima a velocidade mínima dele fica tudo assim é como se tivesse alguma coisinha lá dentro é exatamente o mesmo barulho do fio com aquele ali atrás ó é um barulhinho bem baixinho bem baixinho que se você tiver bem longe do ventilador não vai causar grandes transtornos poxa gente mas é um arno será que eu tenho que ficar escutando sabe será que eu tenho que ficar escutando ruídinho trepidaçãozinha de um arno eu não tenho que ficar escutando isso de um arno gente sabe é ou seja seria muito melhor na minha opinião eu te pago um pouquinho mais e comprado silêncio força de 30 centímetros que estava lá do lado porque eu estraguei o meu sem querer eu fui botar três gotinhas de óleo a tampa estourou a tampa abriu encharcou tudo de óleo tudo de óleo eu não consegui dar jeito não teve jeito ficou soltando um cheiro muito ruim eu falei não mais pra frente eu compro outro daí eu falei opa né vai nesse daqui aí e deveria ter comprado silêncio força de 30 centímetros tá então é isso aí a outro detalhe que eu falo tá muito estranho esse arno gente ele solta um cheiro mas um cheiro que não é próprio de ventiladores arno ele solta cheiro de filco de filco misturado com britânio e a impressão que dá que é aquele cheiro que vai demorar seis meses para sair infelizmente gente eu falei nos outros vídeos não a arno porque a arma não solta cheiro porque você compra o arno é um dia no segundo não tem mais cheiro agora tudo ao contrário gente sabe sabe tudo ao contrário infelizmente e então é isso gente realmente eu review é esse ou seja ele funciona direito funciona botão funciona direito apesar de muito frágil na minha opinião funciona oscilação funciona direito sim funciona tudo funciona bem o fator oscilação não me anima também esse fio solto pode enroscar alguma coisa tá não me anima isso não esse fio aqui em cima e sabe se fio tinha que estar na base mas isso é outra história é ele funciona muito bem a parte de limpeza sim ela é muito boa ele faz o clique clique fácil não tá igual de o de 50 centímetros que era um pesadelo não ele tá mais fácil realmente para para limpeza a da grade da hélice da da segunda grade das grades e da hélice a limpeza do motor não é mais complexa apesar de fácil o botão é tão frágil que quando você vai tirar o botão você praticamente quase tem que quebrar ele para tirar pelo menos foi o que aconteceu comigo tá eu nem eu nem eu nem coloquei ele muito ó tá vendo ele é de encaixar tá e aqui tem uma um negocinho aqui um pininho né para você encaixar ele e deixa eu encaixar certinho pronto aí ó mas é isso achei tudo muito frágil tá então a parte da limpeza realmente a limpeza das grades e da hélice será fácil será fácil sim dá não é tão fácil assim mas é funciona pelo menos não é igual o silêncio força de 50 cm e a do motor tem isso é ela não vai ser tão fácil não quanto deveria mas dá se não quebrar o botão tem esse problema né gente é lógico que uma limpeza demorada vai demorar muito tempo para precisar fazer a limpeza do motor então realmente na parte limpeza ele se saiu bem sim é os clique clique aí dele estão funcionando muito bem sim agora na parte eficiência gente isso não é um arno não tem eficiência dos ventiladores arno na minha opinião sinto muito sinto muito mais é um ventilador bonito sim é um ventilador bonito né é muito bonito tem um design muito bonito mas eu não sei o que que houve talvez precisasse ter uma hélice de seis pás um motor de 60 watts provavelmente é para ficar eficiente porque realmente não ficou eficiente é vocês vejam com maluri de quatro pás 42 watts e ele tem 47 watts tem gente vendendo ele por 52 watts outro dia eu vi eu não lembro onde que foi o vendedor falando de 59 watts não lembro se o vendedor respondeu uma pergunta falando que ele tinha 59 watts isso não existe tá gente é 47 watts ele tá deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês peraí vamos ver eu não sei de onde que o pessoal tira essas informações mas então vou mostrar aqui ó etiqueta etiqueta gente opa 47 watts tá vendo deixa ela fazer o foco peraí gente estou fazendo o foco na mão dela senão não vai agora vai ó opa ó quarenta e sete watts tá difícil de mostrar como é quarenta e sete watts quarenta e sete watts dá pra vocês verem né quarenta e sete watts ufa tá com o braço aqui já doendo e tem quarenta e sete watts não cinquenta e dois não cinquenta e nove não sei da onde o pessoal tirou isso de repente você vai comprar o seu vai estar escrito cinquenta e dois daí ó eu vou me dascar você vai falar mas como acontece acontece é insano mas acontece eu comprei o o bravio da mundio veio marcado uma vazão e um consumo é não ou melhor eu fui no mercado no hipermercado ver o bravio da mundio tinha uma vazão e um consumo no seu do emeto levei pra casa tava em promoção e falei legal vou levar quando chegou aqui abro era outra vazão e outro consumo eu falei mas não estou entendendo mais nada então não dá pra entender essas coisas mesmo de repente o seu vai ser de cinquenta e dois watts se você comprar e for de cinquenta e dois ou de cinquenta e nove você me fala você escreve aí nos comentários que eu vou realmente não acreditar porque esse veio escrito quarenta e sete watts deixa eu olhar de novo gente deixa eu olhar de novo né que sim será que eu não consigo arrumar um ângulo aqui melhor ah gente bobei o ângulo agora agora o ângulo é outra coisa ai tô bobeando hein gente agora vai dar pra gente ver direitinho teoricamente é não deu muito certo não não adianta não gente deixa eu ver olha só por mais que eu faça nada dá certo vamos ver será assim será que vai ver o ângulo até que enfim só tá perdendo foco deixa eu diminuir a iluminação a aula tem que enfim ó quarenta e sete watts tá vendo quarenta e sete watts e não cinquenta e dois e muito menos é cinquenta e nove né mas é isso aí então isso aí amigos é realmente se vale a pena não pra mim não vale a pena eu não gostei pra você vale a pena óbvio que vale porque porque você não vai ter outros ventiladores para comparar provavelmente porque se você tiver o silêncio e força talvez aí você vai achar realmente que não vale a pena você vai falar poxa mas não tá fazendo nada de vento tá fazendo mais barulho agora quem não tem o silêncio e força de trinta centímetros provavelmente vai valer a pena você vai falar não é um ótimo ventilador é fácil de limpar e tal 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 né mas os testes demonstram que eficiência ficou devendo e ficou devendo muito com muito longe da eficiência de um ventilador arno muito longe mesmo tá mas então isso aí amigos é como disse pra mim não vale a pena pra mim mas pra você provavelmente vai valer dá uma olhadinha no mercado vê o que você acha da qualidade né compara com silêncio força de 30 centímetros muitas vezes vai estar do lado né vê o vento dos dois qual que você acha que vai te refrescar mais né sabendo que o silêncio força vai ser mais silencioso hein vai ser mais silencioso na máxima e na mínima não se engane não tá mas então é isso aí amigos deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal inscrevam-se no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado de do ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 400 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês então é isso aí amigos lembrando arno silêncio força de 30 centímetros é o melhor ventilador do brasil de 30 centímetros ninguém consegue ganhar dele nem a própria arno como se viu né então é isso aí amigos e até mais eu vou deixar do video é isso aí Obrigado.